Em Itaubi, no Vale do Jequichonha, um adolescente de 15 anos, ele morreu ao ser arremessado para fora do veículo da família. O Fantônio Pesso vai falar dos acidentes nas rodovias do Nordeste Mineiro, né? É, são as estatísticas do tal do fim de semana prolongado, né Fantônio? Muito bem, Nicolás, esse foi o acidente mais grave registrado nas rodovias do Nordeste Mineiro durante os últimos quatro dias. A Polícia Militar Rodoviária, ela lançou a campanha em função justamente desse período em que as pessoas tiveram uma grande possibilidade de movimentação. Então, realmente aconteceu um fluxo considerável de veículos, de pessoas indo para o litoral ou movimentando entre as cidades e foi justamente o que aconteceu. Uma mulher, ela fazia um deslocamento com o carro da família, ela e o filho, adolescente de 15 anos, quando de repente ela diz que um caminhão que vinha no sentido contrário, na BR-367, invadiu a pista. Ela tentou, ela evitou evidentemente a colisão frontal, mas saiu da pista, perdeu o controle do veículo e o veículo tombou até bater próximo a uma árvore. O detalhe, Nicolás, é que quando o veículo saiu da pista e tombou, o adolescente de 15 anos foi projetado para fora do veículo pelo para-brisa. E aí, infelizmente, ele teve morte instantânea. A perícia teve no local, encaminhou o corpo para o IML, a mãe do adolescente, ela não teve ferimentos graves, mas entrou em estado de choque em função dessa situação. Uma testemunha que estava no local, próximo ao local, ele inclusive foi atrás do motorista do caminhão, identificou que realmente tinha um caminhão de cor branca, que supostamente foi o motorista que invadiu a pista contrária e deu causa a esse acidente. Mas o relatório da polícia não foi conclusivo, se esse motorista foi alcançado, se ele foi parado, o que aconteceu com ele. Nós estamos aguardando outras informações. O balanço da Polícia Rodoviária Estadual não ficou pronto agora de manhã por conta dos problemas do sistema informatizado. E nós vamos aguardar justamente para ver os detalhes desse acidente, Nicomécio, porque foi o único que produziu vítima fatal nos 60 municípios aqui do Nordeste Mineiro. E é isso, apesar que pesa aqui os nossos sentimentos a essa senhora, porque você imagina ela se envolver num acidente em que o filho dela morre, projetado pelo para-brisa do veículo. Então, o que se pede é que as pessoas tenham atenção à questão do cinto de segurança, Nicomécio. A questão do cinto de segurança, ela é importante e a Polícia Rodoviária tanto fala sobre isso, tanto destaca isso. A Polícia Rodoviária Federal tem um cinema rodoviário. São três itens. Um deles é justamente o uso correto do cinto de segurança, para quem está no banco dianteiro ou no banco traseiro do veículo. Então, as pessoas têm que ter essa consciência e lamentar aqui essa morte e esperar que no próximo feriado, que vai ser o feriado de finados, os motoristas tenham cautela, tenham atenção, respeitem as normas de direção defensiva e preservem a sua própria integridade física, Nicomécio. É, é uma recomendação, né? Sempre aqui, os atores aí da Polícia Militar Rodoviária, atores da Polícia Rodoviária Federal, da nossa área de cobertura, eles estão sempre falando em questão do manejo do sono, cuidado com o veículo, né, mano? Tensão, olha a suspensão, freio, pneus, não é isso? Tem também a questão da atenção à sinalização. Algumas rodovias nossas precárias, outras sofrendo intervenção com sinalização precária, mas com piso melhor. Tudo isso é um composto, né? Um composto que, no final, a gente está diante de uma mãe que vai se recuperar bem do acidente. Mas olha como disse o Fantônia, o trauma que fica do acidente que sofreu, que não lhe custou a vida, mas custou a vida do filho. Que trauma de tamanha envergadura, ninguém aguenta isso. Obrigado, Fantônia.